Eu não sei se você que tá me vendo aqui agora sabe quem eu sou exatamente, você tá lembrando de mim. Bom, eu sou Monique Cury, comecei minha carreira como atriz aos 10 anos de idade. A minha primeira novela foi em 1978, Oxe, gigante. Eu fiz muitas novelas de lá pra cá, vou falar algumas assim que fizeram muito sucesso. Sol de Verão, Felicidade, História de Amor, Salve Jorge, Geaja Coração, enfim. Foram muitas novelas ao longo de 44 anos de profissão. Por que eu tô trazendo esse assunto aqui? Porque ao longo desses anos, enquanto eu colocava minha felicidade na mão dos outros, eu não era verdadeiramente feliz. Eu tava sempre dependendo de um convite. Só que aos 50 anos eu cansei e me reinventei. Criei meu canal no YouTube e comecei a trazer as minhas histórias, as minhas dores, pra identificar com vocês e trazer alguma inspiração. E aí, através do canal, eu comecei a inspirar e ajudar as minhas seguidoras.